Boa tarde a todos e a todas, eu quero agradecer ao deputado Rogério Corrêa, como foi bem falado aqui, mas antes já fizeram o reporte em relação à questão da escassez hídrica, da destruição dos mananciais, da Lagoa Vazia das Flores, que consequentemente ela corre risco de secar e do prejuízo que vai acontecer na região metropolitana, eu quero fazer um reporte sobre o impacto social, o impacto de gênero e o impacto racial, até porque aqui eu estou em nome do Sindicato, eu vi em nome da articulação dos movimentos sociais de Betim e também do MNU, que é um movimento negro unificado e tem base aqui em Betim. Nessa perspectiva, eu quero dialogar com as senhoras e com os senhores nessa tarde, que este rodoanel assassino, ele é evado em vícios e traz uma marca de injustiça social extremamente preocupante. A cidade de Betim, ela será recortada ao meio pelo traçado do rodoanel, onde milhares de pessoas serão desalojadas. Nós falamos muito aqui hoje, pessoas, casas, aí eu quero dizer para as pessoas, eu não quero falar de casas de pessoas, eu quero falar de vidas, de histórias, de pessoas que estão no lugar. E aí, quando eu falo disso, eu vou lembrar que o rodoanel vai passar pelo Vila Cristina, pelo Amarantes, pelo Alterosas, pelo bairro Caxias, pelo PTB, Celso Pedrosa, onde nós vamos ter a destruição das casas, dos comércios das pessoas, onde as pessoas serão desterritorializadas da sua vida e de sua história, onde, como igrejas serão destruídas, territórios, terreiros de religiões de matriz africana, escolas serão destruídas e afetadas e a cidade será cortada ao meio em nome de um projeto de sangue de morte montado a partir da vida de 273 pessoas que tiveram as suas vidas safadas ali no crime, não foi tragédia, foi crime da Vale em Brumadinho, que afetou o Paropeba em Detim, destruiu o Rio, que não atende as comunidades que foram afetadas e que agora quer destruir a cidade, quer passar no meio da cidade, trazendo mais destruição e morte e em relação à natureza, que é a nossa lagoa base das flores. E o mais importante é a gente fazer um debate aqui solidário nesse espaço, não importa como diz o queijo o Vander, meu quintal, a minha vida, eu tenho que pensar que o que eu não quero de mal para mim, eu não quero do outro. Então nós não queremos saber de rodanel, nós queremos discutir outros modais de transporte público, na região, já foi falado aqui, não de você se aliar a um projeto desse em nome de uma estrutura montada por que serve ao governo Zema, que vai servir somente ao quê? Ao capital, à mineradora Vale e ao seu projeto de ocupação da região metropolitana e destruição do nosso meio ambiente e das vidas. Nesse sentido, eu quero reafirmar, terminando no tempo, que nós não aceitamos que na calada da pandemia, a Vale do Rio Doce, aliada ao governo do Estado, traga um projeto assassino como esse, que desaloja pessoas, que desapropria pessoas, que afeta todo o meio ambiente e todas as formas de vida da região metropolitana, em prol de um assarote que foi colocado dizendo que é um progresso que não atinge e não as expectativas da população dessa região. Obrigado, Zé Luiz, apresentou aí o Sindiocho Betim.